A dor é inimaginável, a perda irreparável. É difícil aceitar que uma jovem tão bonita, dedicada e talentosa tenha perdido a vida de maneira tão trágica. Alexandra Fernanda Lopes Jacinto, de 15 anos, Aleca, teve morte cerebral anunciada na tarde da última sexta-feira. É nessa hora que uma morte salva muitas outras vidas. A Santa Casa de Araraquara está preparada para fazer a coleta de órgãos. O processo acontece horas depois de anunciada a morte cerebral de um paciente. Bom, em primeiro lugar, existem testes específicos para constatar a morte encefálica do paciente. Então, são feitas duas provas clínicas, por dois médicos diferentes. Após essas provas clínicas, também é feito um exame de angiografia, constatando também a morte encefálica. São enviados para Ribeirão, lá na Opus, os exames para poder passar para o pessoal de lá. Eles fazem contato com as equipes que vão entrar em contato com lá em São Paulo, com as equipes de São Paulo, Sorocaba. Eles que vão designar quem são os receptores. A Comissão Interna de Doação de Órgãos e Tecidos, CIDOT, faz avaliação preliminar no potencial doador. Realiza exames e cuida da parte mais difícil dessa missão. Comunicar à família sobre o estado clínico da paciente e saber se ela autoriza ou não a doação de órgãos. A família tem que estar ciente, tem uma autorização específica para isso. A partir daí é liberado todo o procedimento. Uma garota com tantas qualidades não poderia ter pais diferentes. Imediatamente após serem comunicados da morte cerebral, a família autorizou a doação de órgãos da jovem. Uma equipe do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto veio para a Santa Casa fazer a coleta. Agora são 2h59 da madrugada e começa uma nova fase no processo de doação de órgãos. Médicos e enfermeiros do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto já estão reunidos na Unidade de Terapia Intensiva, a UTI da Santa Casa, com profissionais do CIDOT, para avaliar o estado clínico da garota de 15 anos e saber se ela pode ou não ser doadora. As próximas horas são fundamentais para o sucesso do procedimento. A equipe tem pressa para realizar a cirurgia. Nesse mesmo instante, outras equipes médicas e potenciais receptores estão sendo mobilizados para receber os órgãos de leca. Uma única pessoa pode salvar quase uma dezena de vidas. É uma atitude maravilhosa para nós, como equipe, também, para poder participar de um procedimento bonito desse. É uma realização triste para a família, realmente, é uma perda grande, mas a gente tem que pensar que muitas vidas podem ser salvas. Todos aqueles que têm interesse em ser doador de órgãos e tecidos devem manifestar esse desejo em vida, para que a família tome a decisão correta em casos como esse. É mais claro isso para a família, mais fácil, torna-se depois o processo. Os traumas sofridos por leca foram muito graves. A menina que sonhava em ser jogadora de futebol e que tão bem representou nossa ferrinha, teve traumatismo craniano e uma lesão severa no abdômen. Rins e fígado puderam ser doados. Três órgãos. Três fragmentos de uma vida que representam tudo para quem está na fila do transplante, lutando para sobreviver. Alexandra, que também lutou por três dias contra a morte, não perdeu essa guerra. Um pedacinho dela continua vivo e garantindo a vida de outras pessoas. Mas vivas também estão as recordações de uma vida, as lembranças de dias e momentos felizes que jamais sairão da memória daqueles que a viram nascer, crescer e agora vêm também permanecer. Lights will guide you home And ignite your bones And I will try to fix you 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 Obrigado.